E aí galera, beleza? Aqui é o Caio do MegaCiglo, meu phantom pumpkin, ademão do maior grupo de Pokémon do Brasil, o MegaGen, e hoje eu gostaria de fazer pra vocês mais um guia da abóbora, em que esse na verdade é um guia até mais iniciante, digamos assim, eu precisava realmente ter feito isso em uma ordem melhor, mas enfim, deixa isso pra lá, eu vou talvez arrumar na playlist, mas enfim, eu tenho um pouquinho mais iniciante dessa vez, em que eu vou mostrar pra vocês quais são os principais itens que tem no jogo, e quando que é o melhor usar cada um deles. Bom, vamos lá, eu tô aqui no Pokémon Showdown, e aqui eles colocam os itens mais populares, eu vou começar falando sobre eles, e aí depois eu falo os itens também são relevantes, que ficam aqui mais pra baixo na parte de simplesmente itens. Bom, vamos começar com as chamadas Super Berries, que são as berries que recuperam 33% do seu HP máximo quando está a 1 quarto ou menos de HP, e confundem independente da sua natureza. Temos Aguave Berry, temos Fig Berry, temos Iapapa Berry, temos Mago Berry e temos Wic Berry, cada uma delas confunde um tipo de natureza diferente. Bom, como que elas funcionam? Bom, na verdade como elas funcionam eu já falei, vão aumentar 33% do HP quando ficam a menos de 1 quarto, mas quando que você vai usar isso? Geralmente você vai usar isso em BGC. Tem possibilidade de usar isso em singles? Tem. Só que assim, em singles, geralmente os seus pokémons ficam muito tempo na batalha. Então, normalmente é melhor você simplesmente usar um Leftovers. Por que é melhor usar um Leftovers? Porque o Leftovers recupera 6,25%, tá até aqui o Leftovers, 6,25% do seu HP máximo ao final de cada turno. Ou seja, se você ficar com ele por 6 turno em campo, se você ficar com seu pokémon 6 turno em campo, já vale mais a pena do que usar um Aguave Berry. Até porque o Leftovers recupera HP, independente do seu HP, independente de você estar a menos de 25%, então normalmente o Leftovers vai ser melhor. Agora, se você está jogando um metagame de doubles, BGC principalmente, as Super Berrys são uma boa opção para você. Aí eu posso até colocar junto também a Citrus Berry, que acho que ficou aqui para baixo, talvez? Deixa eu ver. O Citrus Berry, tá aqui, Citrus Berry recupera 1 quarto do seu HP quando você está a menos de 50% do seu HP. Qual que é a vantagem que elas são as Super Berrys? Elas recuperam quando você está na metade do HP e não mais quando você está a 1 quarto do HP. Mas enfim, por que essas Berrys são boas em BGC? Justamente pelo fato de que as rodadas duram um pouco. Dificilmente você vai ficar rodado o suficiente para que o Leftovers valha a pena. Então, é legal que você use, por exemplo, o Citrus Berry, se for um Pokémon com um bulking mais ou menos médio, em que você toma muitas vezes 60% de um golpe. De muitas coisas que estão no metagame, que estão sendo bastante jogadas. Aí é legal você botar o Citrus Berry, porque em vez de você morrer em 2 golpes, você vai morrer em 3. Com relação aos Super Berrys também, se você for um Pokémon que tem um bulking decente, por exemplo, vai levar 40% de dano geralmente, beleza, você toma 40% primeiro, depois você toma mais 40%, fica a 20% de vida, recupera o Golf Berry e aí você já vai para 53% de vida. Então você aguenta mais um. Você transforma Free Hit Kale, ou seja, quando você morrer em 3 golpes, para um 4 Hit Kale, quando você morre em 4, o que aumenta bastante a sua durabilidade. Geralmente você usa em Pokémon um pouco mais suporte em VGC, não é obrigatoriamente, você pode usar em Pokémon um pouco mais ofensivos, mas geralmente são Pokémon que tem um bulking decente, que são Pokémon que conseguem aguentar golpes com facilidade, e aí você quer que eles consigam dar um ataque a mais, dois ataques a mais graças a essas Berries. Um exemplo interessante também de usar, principalmente as Super Berries, é em casos de Pokémon com Belly Drum. Na verdade, principalmente as Super Berries, Pokémon que usam Belly Drum, mas Gluttony. Como é o caso de Lain Nune, de Hoenn, e como é o caso de Snorlax. Outros Pokémon também podem usar Belly Drum e usar o Citrus Berry normal, também é possível usar. Já que com Belly Drum você fica a 50% de vida, e aí vai ativar o seu Citrus Berry ou vai ativar a Super Berries se você tiver Gluttony, que faz com que as Berries que ativam com 25% ativem a 50%. Então esses vão ser os casos que você vai usar tanto as Super Berries, Citrus Berry, ou como eu já falei, do Leftovers também, porque mãos geralmente defensivas vão usar Leftovers para ficar o máximo de tempo possível na partida e ficar recuperando vida. Em seguida temos o Assault Vest. A Assault Vest vai aumentar em 50% da sua defesa especial, mas você só pode usar golpes que dão um dano. Você pensa, aumenta em 50% da sua defesa especial? Então eu devo usar isso em um Pokémon que tenha bastante defesa especial. Acho que para quem está começando no jogo, essa deve ser a primeira coisa que vem à sua mente. Também foi o que veio na minha, sinceramente, quando eu comecei a jogar. Mas não é o caso, você geralmente não vai usar Assault Vest em Pokémons que tenham muita defesa especial. Pode ser que acabe sendo um Pokémon que tenha bastante defesa especial. Mas você quer usar Assault Vest em Pokémons que são ofensivos, que consigam dar dano. Por quê? Porque você só pode usar golpes que dão dano. Então, por exemplo, você vai usar aqui um Toxapex. Um Toxapex. Ele tem... 142 de base de defesa especial. Nossa, esse é lindo com Assault Vest. Você vai ter uma defesa especial gigantesca aqui. Maravilha. E aí... Aliás, o Toxapex não foi exatamente o... O melhor exemplo que eu dei. É, mas enfim. Vamos usar o Toxapex agora. Tá, beleza. Você tem uma defesa especial gigantesca. Beleza. Aí você vai entrar e vai fazer o quê? Você não pode dar Recover. Você não pode dar Toxic. Você não pode dar Toxic Spikes. O que você vai fazer? Você vai entrar, vai dar dano, vai dar 20% com o Scald. E... Você não vai ter pressão nenhuma. Você entendeu? Você só pode usar golpes ofensivos. Então, se você não tiver golpes ofensivos bons, se você não tiver como aproveitar esses golpes ofensivos, não vai ser bom você ter a Salt Vest. Então, quem que é bom usar o Salt Vest? Como eu falei. Pokémons que são ofensivos, que tenham bons golpes ofensivos. E também, principalmente, pokémons que tenham outras formas de recuperar o seu HP. Por exemplo, com o Keldur é um ótimo pokémon de Salt Vest. Por quê? Porque ele tem um ataque muito alto, em 140, e tem o golpe do Drain Punch. Então, você fica recuperando vida. Essa vida que você... Você toma pouco dano de golpes especiais e vai recuperando vida. Ele nem tem uma defesa especial muito alta, base de 65. Mas base de 65, combinado com um HP alto de 105, ele começa já a aguentar muitos golpes especiais. Então, bem útil nesse pokémon. Outro exemplo é Tungrowth. Tungrowth. Outro pokémon. Tem uma defesa especial ridícula. Mas tem um HP bom. Tem ataque bom. Tem ataque especial bom. Então, você bota um pouquinho de vencimento aqui em defesa especial. Multiplica isso por 1.5. E aí, já começa a ficar uma defesa especial muito boa, combinado com o seu HP. E aí, o que eu falei? Precisa ter jeito de recuperar o HP, não é? Regenerator. Você entra e sai. Você já recupera 33% da sua vida. Então, são esses tipos de pokémon que você vai querer usar a Salt Vest. Às vezes, nem precisa ter como recuperar a vida. Vou dar um outro exemplo, que é, por exemplo, o Duraludon. O Duraludon, na verdade, ele mais usa a Salt Vest. Pra ele ter uma durabilidade maior. Pra ele aguentar mais tempo em campo. Então, ele é bastante usado em doubles com a Salt Vest. Porque ele, geralmente, só usa ataques que dão dano. É difícil você ver um Duraludon que não use um ataque que dá dano. E, basicamente, o único estado ruim dele é a defesa especial. Então, você usa a Salt Vest, porque ele vira um pokémon com uma defesa especial decente. Então, é isso. Por isso que a Salt Vest, em pokémons também como o Duraludon, são interessantes. Próximo item. Os itens Choice. Choice Band, Choice Scarf e Choice Packs. Choice Band vai aumentar o ataque em 50%. Choice Scarf aumenta a velocidade em 50%. E Specs aumenta o ataque especial em 50%. Esses três golpes quase sempre vão ser pokémons totalmente ofensivos. Choice Band e Choice Packs, com certeza. Vão ser em pokémons que estão lá pra dar dano. Você vai querer um pokémon que vai entrar e vai praticamente matar alguma coisa sempre que entrar. É o pokémon que você não precisa pensar muito. É clicar um botão e vai matar alguma wall grande no time adversário. Deixa eu pegar algum exemplo aqui de pokémons que gostam de usar Choice. Temos, por exemplo, o Dharmoniton. Dharmoniton adora usar Choice Band. Por quê? Porque ele tem um ataque muito alto. Agora sim, você vai usar em pokémons que tem ataque alto realmente. Porque você quer maximizar esse dano. Não é que nem o Assault Vest que você queria aumentar um pouco a durabilidade, mas tinha que ser pokémons ofensivos. Aqui não. Aqui é pra você realmente passar do limite. Ser algo que dá muito, muito dano. Então pokémons, assim como o Dharmoniton, como o Dharmoniton, são todos os pokémons que vão gostar de usar item choice. O Dharmoniton pode ser tanto Choice Band quanto o Choice Packs. Coisas como Keldio, pokémons, como eu falei, basicamente pokémons que batem forte logo de cara. E você vai fazer com que eles passem de uma linha que eles... Por exemplo, vão ter times que vão colocar um pokémon só pra conseguir parar esse tipo de pokémon. Mas se você colocar um Choice Band ou um Choice Packs, não para mais. Então esse é o grande ponto de você usar Choice Band e Choice Packs. É justamente pra passar por esses pokémons que teoricamente conseguiriam checar esse pokémon, conseguiriam parar esse pokémon. Mas agora não conseguem mais. Choice Scarf. Choice Scarf é um pouco diferente. Você pode até ter pokémons que são um pouco mais suportes que o Choice Scarf. Ele basicamente vai aumentar a velocidade do seu pokémon. Então, primeiro, Choice Scarf é bom contra times que batem muito forte, mas que tem uma velocidade, né, assim, boazinha no máximo. Aí você vai usar um item como Choice Scarf, porque aí você também vai ter um ataque, um ataque especial alto, mas você tem uma velocidade mais ou menos média. Aí você usa isso também. Porque aí você passa uma linha. Você não conseguiria passar por pokémons que são rápidos naturalmente, mas aí você usa isso. E aí você já vai bater forte o suficiente pra conseguir passar por esses pokémons. Então, enquanto o Choice Band ou o Choice Specs conseguem passar por pokémons mais defensivos, o Choice Scarf é justamente pra você conseguir passar por pokémons ofensivos, que normalmente seriam mais rápidos do que você. E aí você pode até usar isso como um pouco mais suporte. Por exemplo, quem gostava de usar um 7 Choice Scarf, mesmo sem ter um ataque muito alto, assim, desculpa, mesmo sem ter muito investimento em ataque, era o caso do Landry Sterling. Porque você conseguiria entrar, dar um Intimidation no adversário, e aí você poderia dar o turn pra trocar. Então ele era usado muito pra isso, pra ser um pivô, pra entrar, dar o turn e sair. Não era realmente pra dar dano. Ele também checava, na verdade, os pokémons mais rápidos, principalmente os pokémons que tinham fraqueza, Ground, mas ele tinha um papel de suporte também. Então, como eu falei, quem vai usar geralmente o Choice Scarf? Vão ser os pokémons que são, tem uma velocidade média, mas batem forte, geralmente. Esse seria o ideal de usar um Choice Scarf. Mas o Choice Scarf é um item bem versátil que você consegue usar em um certo número de pokémons com facilidade. E Violite é um item que vai aumentar a sua defesa e defesa especial em 50%. Quem que vai usar isso? Ah, vai aumentar em 50%, 50% se o pokémon puder evoluir ainda. Então vamos lá, quem que vai usar isso? Obviamente que são os pokémons que podem evoluir ainda. Quase sempre. Se você estiver usando um pokémon que ainda pode evoluir em uma tier mais alta, ou em algum tipo de metagame, você vai querer usar a Violite. Porque assim, esses pokémons que ainda podem evoluir, na grande maioria das vezes, tem um ataque baixo. Tem um ataque baixo, mas tem defesas ok. Aí com a Violite eles têm uma defesa até melhor do que o pokémon que evolui, só que eles não vão ter um poder ofensivo tão grande quanto eles têm. Então você vai querer usar a Violite, geralmente, pokémons defensivos. que dão ali mais pra aguentar o golpe mesmo. E talvez dá um Toxic, ficar aguentando os golpes, talvez citar o Rocks, talvez citar um Trick Room. Algo nesse sentido. Pokémons que são... são... Violite que são historicamente bons. Chance, por quê? Olha essa defesa especial e esse HP. Multiplica isso por 1.5. É ridículo o que Chance aguenta de golpe. Mas você não vai querer dar dano com ele. Em Doubles, o principal pokémon é o Potion 2. O Potion 2 é a mesma coisa. Olha essas defesas. 90, 95. HP também não é tão ruim assim. Multiplica isso por 1.5. Multiplica isso por 1.5. Ele começa a aguentar muitos golpes. E aí você vai ser um suporte pro seu parceiro. Você vai conseguir dar Trick Room. Você vai conseguir... Porque a velocidade é mais ou menos lenta. E você vai poder ficar dando Recover, Toxic, por exemplo. E ele tem habilidade também como Download. Então, se você conseguir um Download bom, você consegue até mesmo dar dano. Porque... Essa é meio que uma exceção à regra. Porque ele dá bastante dano. Ele tem base 105 de ataque especial. Então ele vai funcionar muito bem com... Com Evil Light sim. Outro exemplo, também... Que tem algum sucesso em VGC. É... Que é o Duskwops. Duskwops que é um Pokémon com... Muito Bulky. Também outra coisa. Olha isso. Olha o que ele tem de defesa. Multiplica isso aqui por 1.5. E... Mas ele não dá muito dano. Mas ele tem uma velocidade baixa. Ótimas defesas. Mais uma vez, maravilhoso pro Z321. E ser um Pokémon do suporte. Dá... Ficar dando Night Shade. Ficar queimando com o Yellow Wisp. Etc. Então, beleza. Esse aqui é o Evil Light. Expert Belt. Geralmente é usado em Pokémons que... O Expert Belt não é um item tão usado assim. Mas ele geralmente é usado em Pokémons que tem uma coverage muito boa. E tem um ataque especial mais ou menos médio. Geralmente é em Pokémons com velocidade alta. Que você quer ficar sempre trocando de golpe. E aí tem um... Tem um ataque ou ataque especial que eu falei mais ou menos... Bom. Que você pode usar o Expert Belt. Pra fazer ele... Dar um... Aquele pouco mais de dano que falta. Pra ele conseguir realmente matar as coisas. É... Só que... Eu já vou aproveitar. E falar que ele... Leva um Outclass. Ele é superado geralmente. Por Life Orb. Life Orb é um item que faz quase a mesma coisa. Só que melhor. É... Em vez de aumentar em 20% o dano. Vai aumentar em 30% o dano. Não precisa ser um golpe super efetivo. Que nem o Expert Belt precisa. Só que vai tomar 10% de dano ao final do turno. Então... É... Geralmente o Life Orb é melhor. Você vai levar o dano sim. Só que geralmente os Pokémons que usam o Life Orb. Não estão aí pra receber dano. Porque eles estão aí pra atacar e matar. Eles vão pra matar. Não vai ficar... Ah... Tem que aguentar golpes. Se for pra aguentar golpes. Você não vai usar nem o Expert Belt. Nem o Life Orb. Vai usar... Como falei... Swat Vest. Uma Super Berry. Um Citrus Berry. Um Life Towers. Algo do tipo. É... Então o Life Orb é um golpe geralmente melhor. Pokémons que usam isso. Como eu falei. Pokémons que... Geralmente querem trocar de golpe. Porque... Não tem um golpe assim tão espamável. Um golpe que você pode ficar clicando o tempo todo. Como... Pra usar um item como Choice Band ou Choice Packs. Acho que um dos melhores exemplos pra isso seria algo como Greninja. Em Singles. Ou em Doubles algo como um Dragapult. Que... Tem dois Stabs que são... Que tem imunidades. Ghost é... Normal imune é Ghost. Fada imune é o Dragão. Então é meio ruim você ficar preso com um item Choice. Algumas vezes. Embora o Dragapult possa sim usar item Choice. Mas mais em Singles. Em Doubles você vai preferir ter um Life Orb. Principalmente se Dinamex for permitido no seu formato. Próximo item. Temos... Focus Sash. Focus Sash é um item que funciona muito bem em pokémons que são lead. Pokémons que vão começar a partida. Porque principalmente em Singles é muito fácil ter Hazards em campo. Tem um Stealth Rock, tem um Spikes. Então é difícil você ter esse... Esse Sash mantido até o final da partida. Mas assim, se você for alguma coisa que vai entrar só pra acertar Rocks. Ou só pra acertar Hazards. Como por exemplo... Algo como... O... Froslass, por exemplo. Vai. Que geralmente é lead. Vai colocar um Focus Sash aqui. E ele vai ficar... Vai ser o primeiro pokémon a entrar em campo. Ele vai ficar dando Spikes, Taunt e Desmond Bond. E ele vai morrer. Ele tá aí só pra morrer. Tem alguns pokémons que fazem isso. Além do Froslass, obviamente. O Mamoswine. Outro que gosta de fazer isso. Em Ubers tem algo como o Deoxys. Enfim. Não é essa Deoxys, mas enfim. Que eles se aproveitam bastante do Focus Sash. Em Doubles tem uma... Geralmente não tem tantos Hazards. Então é mais fácil você usar um pokémon com o Focus Sash. Você vai querer usar o Focus Sash quando você precisa garantir que você vai dar um golpe. E quando você tem também um bulking muito baixo. Então, por exemplo. Você tem algo como Nine Tails. De Alô. Você quer citar um Aurora Veio. Geralmente vai colocar o Focus Sash em Doubles. Pelo fato de que você vai aguentar um golpe. E vai conseguir botar o seu Aurora Veio. Outro exemplo é... O Scoti. Porque ele também é bem frágil. Tem defesas baixas. Mas aí você garante que você pode dar dois golpes. Por exemplo. Você pode dar um Tailwind. Com Prankster. E depois ainda dar um Fake Tears, por exemplo. Ou um Charm. Algo do tipo. Ou um Taunt. Por exemplo. Você pode dar um Taunt. Aguentar um golpe. E aí na rodada seguinte dar um Tailwind. É uma possibilidade também. Enfim. Então, o Focus Sash geralmente são pokémons que são frágeis. Que vão se aproveitar bastante. Outro exemplo são pokémons com Magic Guard. Como é o caso do Alakazam. Ele não aguentar nada. Golpes físicos. Mas ele tem habilidade Magic Guard. Que faz com que ele não tome dano de Hazard. Então é bem interessante também usar o Focus Sash nele. Porque você vai garantir que ele sempre vai ter esse Focus Sash ativo. Então ele é bom para... Checar pokémons que... Sweepers, por exemplo. Você garante que sempre vai aguentar um golpe de um pokémon que bate muito forte. Mas você tem uma vida baixa. E bater forte de volta com um golpe para matar ele. Heavy Duty Boots é um golpe novo. Ele é interessante em pokémons que tomam dano de Stealth Rock. Geralmente. Não é um item que vai ser usado em VGC. É um item para ser usado em Singles. Porque é onde tem realmente as Hazards. Então assim. Geralmente pokémons que tem Defog. E que tomam dano de Stealth Rock. Vão ser os que mais vão usar. E geralmente também pokémons que tem controle de Hazards. Então por exemplo, Cinderace. Que tem Court Change. Temos exemplo de... Mande Bus. É outro que vai gostar de usar para dar Defog. Rotom Hit é a mesma coisa. Consegue dar Defog. Consegue ter um papel defensivo graças a Heavy Duty Boots. E tem também alguns pokémons ofensivos que podem usar isso. Como é o caso do Charizard. Que adora não levar 50% de dano de Rock. Mesma coisa com o Volcarona. Então assim. Eles estão aí mais só para não levar 50% de dano. Mas também pode ser usado nesse tipo de pokémon. Na sequência temos o Metal Herb. Metal Herb é um item... Mais ou menos. Pode ser usado em alguns pokémons. Que tem um bulk muito grande. E que estão ali geralmente só para fazer uma coisa. São poucos os exemplos. Eu consigo dar dois para vocês aqui. O primeiro dele é o Shuckle. Por que o Shuckle? Você quer fazer duas coisas com o Shuckle. Você está Rocks. Você está Stick Web. E morrer. Três coisas na verdade. Então. Primeiro. Você tem Sturge. Segundo. Você tem 250 milhões de defesa. Então você. Está tranquilo. Você vai sobreviver um golpe. Com certeza. Então você pode simplesmente usar um Metal Herb. Porque aí você não vai levar Taunt. E aí você consegue dar Stealth Rock no primeiro. Depois dar Stick Web no segundo. E aí dá um Final Gambit. E aí você não se preocupa com Taunt. Mesmo que você. Tudo bem. Vai. Você levou um Taunt no primeiro. Aí você não consegue. No segundo. Você não vai conseguir dar o Stick Web por exemplo. Mas dependendo do time que você está enfrentando. Só colocar Rocks. Ou só colocar Web. Já é bem suficiente. O problema é você não colocar nenhum dos dois. Então principalmente o Metal Herb é importante. Um Pokémon como esse. Outro exemplo. É o Carbink. Também faz a mesma coisa. Não coloca Web. Mas tem defesas altas. Tem Sturge. Então funciona bem. Em VGC. Geralmente Pokémons que vão usar Mental Herb. São Pokémons que. Primeiro são de suporte. Vão usar bastante golpe. Que não é ofensivo. E segundo. São Pokémons que. Querem. Geralmente. Citar Trick Room. Porque um dos melhores jeitos. De impedir Trick Room. Em VGC. É com. Taunt. Então você pode usar alguma coisa como. De Alicente. Por exemplo. De Alicente. É uma possibilidade de você usar com. Com Mental Herb. Porque praticamente te garante. Colocar um Trick Room em campo. Mas assim. São Pokémons que também. Vão ser Bulky. Então aí. Só para citar. O Trick Room. Ou se dá um golpe só. E por isso. Vão gostar bastante do Mental Herb. Próximo golpe. Próximo item. Temos. Power Herb. Power Herb também. Não é um golpe que ala essas coisas. Ele tem. Uma utilidade bem grande. Tem um Pokémon que. Ama. Esse golpe de paixão. Que chama Xerneas. Por causa de Geomancy. Aliás. Eu nem expliquei sobre o Mental Herb. O Mental Herb. Para quem não sabe. Vai impedir que você tome. A Tracted Zable. O Encore. E o Block Town. Anti-Torment. Enquanto que o Power Herb. Faz com que golpes que duram dois turnos. Sejam completados em um só. Enfim. O Zerneas tem Geomancy. Que aumenta em dois estágios de ataque especial. Defeição especial e velocidade. Mas dura dois turnos. Aí você usa o Geomancy. Faz isso em uma vez só. E ganha o jogo com ele. Basicamente esse. Outro uso que pode ser do Power Herb. Seria o Zerneas. Funcionando tanto em Singles. Quanto em Doubles. Mas por exemplo. HALUT. Com. Com Sky Attack. Porque aí. Você usa Sky Attack. E gasta seu Power Herb. E ativa o Onboard. Também outra possibilidade de usar. O Power Herb. Mas acho que seriam esses. Os dois principais. Os Pokémons que usarem esse tipo de golpe. Não é lá um golpe muito usado. Rock Helmet. Geralmente também é usado em Pokémons. Fisicamente defensivos. É. Dá dano de um sexto. Em Pokémon adversário. E. Ele é bom para dar dano residual. Punir Pokémons que ficam dando New Turn. Então por exemplo. Pokémon como o. Ferro Torn. Pode usar. Rock Helmet. Porque ele vai dar dano de Iron Barbies. Mas Rock Helmet. Pelos químicos fáceis de você tocar. Esse Pokémon. Você já vai elevar. Mais de 30% de dano. É. Problema como o Skarmory também. Pokémons que são fisicamente defensivos. Que estão lá. Para aguentar golpes físicos. Podem se aproveitar bastante disso. O ideal na verdade. Seria um Pokémon mesmo. Como o Skarmory. Porque ele tem o Rust. E ele consegue ficar aguentando vários golpes. O Ferro Torn. Sofre um pouco. A falta de leftovers. Mas enfim. Esse Rock Helmet. Vamos dar uma passada agora. Nos outros itens. Para o que é interessante. Air Balloon pode ser interessante em alguns momentos. Porque ele evita. Você fica imune a golpes ground. Mas se você tomar um golpe. O balão estoura. E você volta a tomar dano de golpe ground. E vai aumentar o golpe do respectivo tipo. Em 50%. Desculpa. Em 20%. É interessante para um Pokémon que vai querer usar só um tipo de golpe. Só um. É. Só um tipo de golpe. Não quer ficar mudando muito. Mas por outro lado. Você não pode ficar preso em um golpe. Você quer trocar. Você quer. exclusivamente dar um setup com um Swords Dance. Ou algo do tipo. Então. Esses itens são interessantes para dar um. Esse boost no dano. Mas não te deixar preso em nada. Mas esse. É a mesma coisa que eu falei do Expert Belt. Geralmente Life Fabric vai ser melhor nesses casos. A menos que seja realmente. Um golpe só que você quer clicar. Mas você quer acertar de alguma forma. Tem Berries que diminuem o dano de um certo tipo. Também tem um para cada tipo. Como o caso do Babidi Berry. Charlie Berry. Chapel Berry. Chillon Berry. Eles vão diminuir o dano de um golpe em 50%. Isso varia muito. De acordo com o metagame. De acordo com o que está sendo mais usado. VGC tem alguns usos. Preciso. Por exemplo. Quando estou gravando isso aqui. VGC 2020. Babidi Berry. Togekiss. É algo bem útil. Então assim. Por quê? Porque você quer aguentar um golpe de um X-Cadril. Por exemplo. Você quer ficar o máximo de tempo possível. E aí. Quando tem um tipo específico. Que te dá problemas. Tem um Pokémon específico que te dá problemas. Esse é um bom jeito de aumentar a sua durabilidade. Para evitar que você morra em um golpe. E consiga dar o seu golpe de qualquer jeito. E também. Muitas vezes é melhor do que o Focus 7. Porque você tem um bulking decente. Então você. Geralmente vai sobreviver aos golpes bem. Mas aí. Esse golpe específico. Desse tipo em específico. Você consegue sobreviver melhor. E sobrar com mais vida do que o Focus 7. Sem contar que você consegue sobreviver. Mesmo tendo um pouquinho de dano prévio. Então por isso que esses golpes são interessantes. Berry Juicy é ótimo para. Little Cup. Quando você joga no nível 5. Porque vai recuperar 20 de HP. Com 50% de vida. Então é ótimo lá. Porque os Pokémon tem pouco HP. O que mais que é interessante aqui. Flame Orb. Pode ser interessante. Com o Guts. Com o Kjeldur também. Outro Pokémon que adora usar. Tem também o Obstagoon. São Pokémon que gostam bastante. De usar esse item. Outro Pokémon que pode usar também. É Milotic. Milotic. Porque tem a habilidade Marvel Scale. Que aumenta sua defesa. Se tiver com status. E Burn dá muito pouco. Então você recupera muito fácil. Com o Recover. Então você pode usar realmente Milotic. Com o Flame Orb. Para ajudar nessa durabilidade. O que mais? Onde que eu falei? Flame Orb, né? Aproveitando. Falando do Flame Orb. Tem também o... Toxic Orb. Que é usado em Pokémons. Como Gliscor ou Brelo. Porque eles tem uma habilidade. Que se chama Poison Hill. Então é bem legal. Que você use esse... Você use o Toxic Orb. Porque você se envenena. É um Toxic. Não é um Poison normal. E aí você vai recuperar... Doze, meio por cento da sua vida. Ao final de cada turno. Também tem Pokémons como o Zanguzzi. Que vai usar ele. Porque tem habilidade também. Toxic Boost. Que aumenta seu dano. Se tiver envenenado. O que mais? Vamos lá. Tá bom. O Flame Orb, né? Grassy Seed. Os Seeds, né? Grassy, Electric... Misty e Psychic. Vai aumentar a defesa em um estágio. Se for Grass ou Electric. Electric vai aumentar a defesa especial. Se for Misty ou Psychic. Se tiver no respectivo terreno. Isso pode ter alguma utilidade em algumas situações. Geralmente quando o Pokémon não necessita muito de item. E tem um terreno no time. Pode vir a ser interessante. Foi usado em 2019, por exemplo. Electric Seed Lunala. Pra aumentar sua defesa. Que é um dos pontos fracos que ela tinha. Mas acho que o grande ponto de você usar Seeds. São pra Pokémons. Como o... Halute. Porque ativa imediatamente o Unboarding. Então é ótimo pra ele. Ativa o Unboarding. Pode ativar coisas como Acrobatics também. Qualquer um Unboarding na verdade. Sceptile também. O que mais tem o Unboarding? Hitmonlee. A Selvor. Todos os Pokémon que gostam bastante de... Usar. Essa habilidade vai se aproveitar bem de um Seed. Se tiver um terreno respectivo no seu time. Depois do Grass Seed. Nós temos... Temos Hitrock. Srock. Hitrock, Srock. Damprock e Smurfrock. Vão fazer com que os... Os Climas duram em mais tempo. Muda de 5 para 8 turnos. Também é interessante. Um pouco mais como... Tyranitar. Pelipper. Etc. Em times que vão abusar do Clima. Temos... Ki Berry e Marunga Berry são gol... São itens que podem ver a ser interessantes. Ki Berry aumenta a defesa se é atingido por um golpe físico. Marunga Berry aumenta a defesa... Se for... Desculpa. Aumenta a defesa especial se for atingido por um golpe especial. Pode ser usado em Pokémon. Os que vão ter uma boa durabilidade em campo. São situacionais, mas podem funcionar bem. King's Rock... Geralmente é usado... Ele é muito situacional também, porque é só 10% de chance de flint. Mas é usado, por exemplo, com o Cloyster. Para passar para pokémons que geralmente parariam ele, como é o caso de Toxapex. Porque você usa esse item. E como você vai atacar 5 vezes, com, por exemplo, a Skull Spear. Você tem uma chance muito alta de flinchar. De conseguir um flint. Em torno de... 43%, se não me engano, de conseguir o flint. Então você conseguiria passar por coisas que geralmente parariam ele. Não sei se eu falei já, mas Toxapex, por exemplo. Você dá um Rock Blast. Você fica mais 2, né? Com o Chez Smash. Aí dá Rock Blast. Consegue um flint. E aí você talvez consiga ganhar do Toxapex no 1 contra 1. Então geralmente é esse tipo de pokémon. Tintin é a mesma coisa. Porque são pokémons que batem várias vezes. Então ajuda a ter um item como esse. Leg and Tail pode ser usado para dar Trick. Porque faz com que o... Quem estiver segurando sempre ataque por último. Light Play pode ser usado em pokémons que usam Aurora Veil, Light Screen ou Reflect. Porque faz com que durem em vez de 5 ou 8 turnos. Muito bom em pokémons como Alolanine Tales. Lumberry é meio que um item filler. Às vezes você não sabe o que colocar. Você coloca um Lumberry. Mas você pode usar também em combinações. Por exemplo, se você está em VGC. Você usa um pokémon com Swagger do seu lado. Dá um Swagger. Ativa o Lumberry. Vai aumentar seu ataque. Você fica confuso. Ativa o Lumberry. E aí você fica com um ataque mais dois. Mas não fica confuso. Tem essa possibilidade. Metronome também é um item bem interessante. Para ser sincero. Ele funciona em pokémons que já batem forte logo de cara. Mas que talvez tenha algum problema de passar por alguns pokémons. Assim, são pokémons que vão bater neutro em praticamente todo o metagame. Mas que às vezes só batem neutro não é suficiente. É o caso, por exemplo, de pokémons como Mamoswine. Como é o caso de Killian. Que tem a combinação de Ground mais Ice. E aí eles podem ficar clicando esse golpe. Um dos dois golpes com uma certa facilidade. Aliás, não falei o que o Metronome faz. O Metronome vai aumentando em 20% do seu dano. A cada vez consecutiva que você usa ele. Até o máximo de duas vezes. Então você, por exemplo. Vai entrar... Você fica dando Ice Beam. Aí você talvez consiga ganhar de algum pokémon que... Tem um Bulk bom. E toma neutro de Ice. Mas por exemplo, você dá um Substitute. E fica começando a dar Ice Beam quando ele fica spamando o Recover. E aí vai ter uma hora que vai ficar dando tanto dano. Que esse pokémon não vai conseguir ganhar dele num contra um. Por exemplo. Você tem um Killian com Pressure. Vai ficar dando Ice Beam. Na frente de uma Bliss. Que tem muito defesa especial. Ganha tranquilo num contra um do Killian. Teoricamente. Só que aí você fica dando Ice Beam. E vai aumentando seu dano. Vai aumentando seu dano. Vai aumentando seu dano. Vai ter uma hora que a Bliss vai começar a tomar uns 40% de Ice Beam. E ela não vai conseguir ficar dando Soft Boat. Ainda mais por causa de Pressure. E você tem HP suficiente para aguentar um Seismic Toss com sua Substitute. Então às vezes você até consegue ganhar num controle de pokémons assim. Então o Metronome pode ver essa interessante sim. Em algumas situações. Apesar de também ser situacional. O que mais tem aqui de interessante. Tem coisas como Razor Claw e Scope Lens. Que aumentam a chance de crítico. É interessante para você usar com pokémons como Super Lucky. Como é o caso de Togikisa. Ou usar com pokémons que batem normalmente com... Como é que fala? Com golpes que já tem uma chance maior de dar crítico. Como é o caso de Netslash. Ou Cross Poison ou algo do tipo. Você também pode usar com sets de Focus Ennard. Como por exemplo um Kindra. O Kindra eu gosto bastante de usar esse tipo de set. Porque ele tem Sniper. Então você usa Focus Ennard. Segura um Razor Claw ou um Scope Lens. E ele vai dar 100% de crítico toda vez. E aí com o Sniper dá um crítico que aumenta em 2.25% o dano. Outro item interessante. Um item novo, o Room Service. Que é um pokémon... É geralmente... Ele faz assim. Quando o Trick Room está ativo a defesa cai em um estágio. Ou seja, você fica teoricamente mais rápido no Trick Room. Isso é interessante. Pokémons tem velocidade média. Assim, uma base 70% por exemplo. E quer funcionar tanto dentro quanto fora do Trick Room. Então aí pode vir a ser interessante usar esse tipo de item. Mas eu não vi ninguém usando ele com muito sucesso até hoje. Safety Goggles é um item que é bem usado. Mas principalmente em... VGC. Porque VGC tem um golpe que se chama Raid Powder. Que um pokémonzinho chamado Amungus gosta bastante de usar. Raid Powder faz com que os adversários ataquem um pokémon que deu Raid Powder. Só que se você estiver usando Safety Goggles, ele ignora Raid Powder. Então isso pode ser bem interessante em um metagame que Amungus é muito forte. Outro ponto é que Amungus tem Spore. E também tem um monte de pokémon com Spore ou Sleep Powder. Então se é um metagame que muitos dos pokémons existem, você geralmente vai querer usar esse Safety Goggles. Geralmente você vai querer usar ou em pokémons que vencem o próprio do Amungus. Como é o caso de pokémons de fogo. Ou em pokémons que vencem o parceiro do Amungus. Isso você consegue descobrir jogando um metagame. Descobrindo o que está bom e o que não está. O que mais que tem aqui? Onde eu estava? Estava aqui. Shadshan é interessante em metagames que tem bastante pokémon que prende. Então por exemplo, você pode usar Shadshan em metagame que tenha Doug Trill, em metagame que tenha Mega Gengar, que tenha Magnezone. Era muito usado em singles com o Skarmory, quando tinha Magnezone, por exemplo. O que mais que é interessante aqui? Theory Extender é bom em times que abusam muito de terreno. Eu... Pra ser sincero, a única vez que eu vi ser usado como mais sucesso eram em times de Psychic Span, que usavam muitos pokémons psíquicos no time, e aí usava isso na Tapulele pra fazer com que esses pokémons dessem golpes psíquicos por várias vezes. Mas não é um item muito usado. Frodo Spray é um item interessante de pokémons que usam golpes de som. Então alguns pokémons que... Ah é. Desculpa, esqueci de explicar. Theory Extender aumenta o tempo do terreno de 5 pra 8 turnos. E o Frodo Spray aumenta o ataque especial em um estágio quando você usa um golpe de som. Então, como eu gosto bastante de usar Frodo Spray, Silvion gosta de usar, Toxtrist gosta de usar, porque todos esses pokémons usam golpes de som. Weakness Policy. Esse devia estar lá em cima dos itens mais usados, porque em VGC esse golpe é muito bom. Na verdade em metagames que tem em Dynamex, esse golpe é muito bom. Basicamente o Weakness Policy vai aumentar o ataque e o ataque especial em dois estágios, se é atingido por um golpe super efetivo. Aí se você tem em Dynamex, o que você faz? Você dá o Dynamex, dobra o seu HP, sobrevive qualquer golpe, ativa o Weakness Policy e dá um Max Move pra destruir qualquer coisa. Então assim, geralmente usam pokémons que tem um bulking muito grande, mas que também tem um certo número de fraquezas. Isso normalmente. Sem Dynamex. Aí, por exemplo, Tarantar é um bom usuário de Weakness Policy até. Enfim. Agora, se você está jogando com Dynamex, você bota o Weakness Policy em Pokémon ofensivo, você bota o Weakness Policy em Pokémon defensivo, você bota o Weakness Policy na sua mãe, você bota o Weakness Policy em quem você quiser, porque o Weakness Policy vai funcionar, não importa o que você coloque. O Weakness Policy em metagame de Dynamex é muito bom. Você coloca em realmente qualquer coisa. White Herb é legal também em pokémons com um Shaw Smash. Ele recupera zero quando um stat fica negativo, quando reduzem um stat. Então, por exemplo, você dá um Shaw Smash, vai diminuir suas defesas, você usa o White Herb, recupera suas defesas, você volta a ter uma durabilidade boa, mas ainda tem seus ataques altos. Então, esse é o principal uso de White Herb e não vejo muito sucesso em outros tipos de de uso. E acho que é basicamente isso. Tem alguns itens específicos também que você quase sempre vai usar. Por exemplo, você vai usar sempre o Diffed Seed Tooth se você está usando um Clamp Perl. Você sempre vai usar um Tick Club no Maruaki, um Light Bone no Pikachu, um Rusted Sword no Zayshan. Enfim, esses itens aí só se você estiver usando um pokémon específico mesmo. Ah, o Grizzles Orb na Giratina também é interessante. Mas enfim, acho que é isso. Eu já falei de todos os itens que são relevantes no metagame. Espero que tenha sido útil para vocês, esse vídeo ficou grande para caramba. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, inscreve nos comentários que você achou e eu vejo vocês no próximo guia. Falou!